Estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje. Senadores da CPI da Covid-19 ouviram hoje o depoimento de Marconi Nunes de Faria. Ele é apontado nas investigações como suposto lobista da Precisa Medicamentos nas negociações com o Ministério da Saúde. De Brasília, Elton Moreira chega mais uma vez com os destaques da CPI. Marconi Faria teria agido como lobista da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou o contrato com o Ministério da Saúde para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, suspenso após denúncias de irregularidades reveladas pela CPI da Covid-19. Lembrando que o lobby é uma prática criminosa onde a pessoa realiza diversas negociações em benefício próprio. Os senadores suspeitam ainda que a atuação de Marconi não se limitou apenas ao caso Covaxin. Hoje pela manhã, em suas considerações iniciais, o depoente disse que se sentia muito constrangido em ter a sua vida íntima exposta por meio do comparecimento à CPI e negou qualquer atuação como lobista na Precisa Medicamentos. Ele também afirmou que nunca negociou vacinas em parceria com a Precisa e o Ministério da Saúde. Olha só. É importante deixar claro que eu sou do setor privado, eu não sou agente público, eu nunca recebi dinheiro público e nunca assumi qualquer tipo de cargo público. Não há nenhum tipo de contradição de eu, na figura de agente privado, promover tratativas privadas, análise de cenário político e, eventualmente, interlocuções institucionais com agentes públicos, desde que não esteja configurado nenhum ato de corrupção ativa. Questionado pela comissão, Marconi Faria disse que não se lembra sobre mensagens obtidas pela CPI que indicariam um contato mais próximo com funcionários da empresa e servidores da saúde, como Roberto Ferreira Dias e José Ricardo Santana, que inclusive já prestaram depoimentos no Senado. Ele também falou que não lembra quem seria o senador que ajudaria a destravar a compra de testes rápidos contra a Covid-19. A aquisição seria feita pelo Ministério da Saúde, mas acabou cancelada. Na sequência, a Precisa Medicamentos foi alvo da operação Falso Negativo, que apurou fraude em venda de testes superfaturados e de baixa qualidade.